Ela é muita vagabunda Ela é muita vagabunda Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela é muita vagabunda Vagabunda ela é Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Eu digo o que aconteceu comigo Ela passava em frente Os amigos O povo começava a falar Aí eu larguei ela Pra largar e me comentar Ela é muita vagabunda Vagabunda ela é Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela é muito vagabunda Vagabunda ela é Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela é muito vagabunda E vai ir pro cabaré Ela é muita vagabunda Vagabunda ela é Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa uma ida em casa E vai ir pro cabaré E vai ir pro cabaré Eu digo o que aconteceu comigo Ela passava em frente Os amigos O povo começou a falar Aí eu larguei ela pra largar e me comentar Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai pro gabaré Ela deixa o marido em casa e vai pro gabaré O que eu tô descobrindo Nela eu não quero nem saber Ela é muita sem futuro, vou mandar ela embora Ela só pode fazer eu sofrer Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai pro gabaré Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai pro gabaré Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai pro gabaré Ela deixa o marido em casa e vai pro cabaré Ela é muita vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai pro cabaré Ela deixa o marido em casa e vai pro cabaré